Boa noite amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero de Nelly, estamos aqui para fazer um vídeo para vocês, para mostrar como testar o seu velocímetro da sua PX200 Elestart ou PX200 partida somente pedal, beleza porra? Se você não é inscrito no canal Vespa Vespero de Nelly, se inscreva, aperte o sininho de notificações e deixe o seu like, vamos ao vídeo? Olha só galera, estou aqui com um painel de Vespa PX200, que é o painel da minha Vespa, da Vespa Rita Lee, olha só, estou vendendo ele, está à venda, esse mecanismo aqui está com defeito, viu? E está com defeito, não está 100% não, ele até gira o velocidade aqui, marca a velocidade, beleza, mas não está marcando aqui não, aqui está paralisado, está travado, beleza? Essa parte aqui, o odômetro, não funciona, mas o velocímetro funciona e as outras demais partes. Aí eu vou mostrar para vocês aqui como é que testem isso aqui para saber se está funcionando, vocês sabem muito bem que aqui atrás tem esses contatinhos aqui, que liga aqui e liga o negativo, é que liga o positivo, que é aquele fio branco e aquele fio preto que vem no chicote do painel, o chicote do painel aqui, tem um chicotinho, vou ver se eu tenho um chicotinho de painel aqui para mostrar para vocês, espera aí. Olha só, o painelzinho, um chicotinho de painel, ele é desse jeito aqui, vem esse fiozinho branco aqui, que é o positivo pós-chave e tem esse fiozinho preto aqui que é o negativo ou massa, não é mesmo? Ele é conectado aqui no painel, ó, vocês podem ver que ele é conectado aqui no painel, ó, não é mesmo? Você conecta aqui no painel, eu vou até conectar aqui para fazer os testes para mostrar para vocês, né? Se você não tiver um chicote desse fora da sua vespa, você pode fazer da forma que eu ia fazer aqui, que eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Vocês vão ter que ter uma fonte como essa, ou parecida com essa, né, que fornece 12 volts ou 9 volts, se você não tiver, aí com as garrinhas. Por quê? Tem alguns circuitos aqui nesse painel que funcionam com positivo e negativo e tem alguns circuitos que funcionam somente com positivo, e o sinal positivo aqui e o negativo vem daqui, né? O negativo está lá na massa, alguma coisa assim, o negativo está na carcaça da moto e aqui vem só o positivo e por assim vai, por aí vai. Então, o que que acontece? Esse aqui é um painel de Vespa PX200 da PX200 partida pedal. Se você tiver uma que é partida elétrica, partida elétrica, né, ela é start, ela tem esse diodinho aqui, igual essa aqui tem também, tá vendo? Mas essa aqui o diodinho está solto, ó, ele está solto. Aí você colocaria ele no lugar e soldaria ele aqui, beleza? Beleza? Então, essa trilha aqui, ela ainda está muito boa, apesar de estar soltando aqui, mas ainda está boa, ela é nova, essa trilha. Estou vendendo esse painel, viu gente, está à venda. Então, olha só, você vai pegar o negativo, vai pôr aqui, vou terminar o negativo, o positivo, vai colocar aqui. E aí, ó, não deu nada, né? Vamos ligar então a fonte, ó. Deu alguma zica aqui, que não deu contato certo. Voltinho, porque não está marcando. Deve estar cheio de ferrugem isso aqui. O marcador de combustível já mostrou que está vazio, porque não tem nada conectado aqui, não é mesmo? Então, o que eu vou fazer? Eu já conectei o positivo aqui, então eu vou desconectar o negativo. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, qual fio, que é o fio branco com lista verde e o branco com lista preta, que é o conector do painel aqui de... Esqueci o nome agora, painel da combustível, combustível, da gasolina, beleza? Então, olha só, é o branco com lista verde, aqui ó, branco com lista verde. Tem que fazer um curto aí, está vendo curto? Ué? Estava fechando curto aqui, esse doideiro aqui. Branco com lista verde, mas vamos aqui no painel mesmo, melhor. Esse chicote aqui está muito complicado, está muito complicado. Olha só. Eu vou conectar aqui. É... Conectar aqui, ó. Vamos lembrar aqui qual que é os fios. O fio... Do... Positivo está ali, né? Vamos lembrar aqui o fio do ponto morto, ó. Fio do ponto morto é essa lampadinha aqui, ó. Ponto morto, ó, neutro. Posso seguir ela aqui, o chicotinho dela aqui. É esse aqui, ó. Olha lá, acendeu, está vendo? Está aceso, ó. Olha lá, está aceso, está vendo? Negativo é o... Negativo não, neutro, ponto morto, né? Agora, eu vou desconectar aqui. E ele continuou lá, o positivo lá, no marcador de combustível, né? Marcador de bateria. Ó, o que está acontecendo comigo, gente? Estou esquecendo as coisas. Estou esquecendo as coisas. Olha lá, o positivo está lá, né? Agora, eu vou mudar de lugar, ó. Vou pôr o positivo aqui no massa. Para acender as lâmpadas de seta. Por quê? O positivo chega através da... Aqui, para acender as lâmpadas, vem um positivo do fio lá, da seta esquerda, e um positivo da seta direita. E eu preciso só do negativo. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar ele aqui. É... Não, aí eu tenho que pegar o negativo, colocar aqui, eu já estou ficando doido, ó. Tem que pôr o negativo aqui no negativo. Deixa eu pôr a lanterna aqui, não está enxergando nada. Negativo no negativo. E o positivo, eu vou pôr aqui nas lâmpadas da seta, ó. Aí, eu vou desligar a lanterna para vocês verem melhor, aqui, ó. Ixi, funcionou, não? Não está funcionando, não, Dinele. O Dinele, o negócio não está funcionando, não. Então, por que será? Ah lá, acendeu, está vendo? Luz da seta... É... Direita. Eu conectei aqui embaixo, ó. Luz da seta direita. Aí, aqui, ó. Acendeu aqui, do lado direito, está vendo? Aí, você vem aqui, coloca aqui no último terminal aqui, ó. Deixa eu pôr a lanterna aqui para vocês verem. No último terminal, do lado de cá, é a lâmpada do lado esquerdo. Deixa eu tirar a lanterna de novo, ó. Lâmpada do lado esquerdo. Você testou a lâmpada do lado esquerdo, testou a lâmpada do lado direito, testou o neutro, né? Ponto morto. Agora, eu vou testar o farol, o farol alto. Como é que eu testo o farol alto? Mesma coisa. O negativo vai ficar ali, né? O negativo vai ficar ali no negativo, vai conectado no negativo. O positivo vai encostar no terminal da lâmpada de farol alto. Lâmpada de farol alto, vamos ver onde que é. É dessa ali. Essa ali. Eu acho que é esse segundo aqui, se eu não me engano. É ele mesmo. Farol alto, ó. Olha lá. Lâmpada de farol alto. Beleza? É o segundo aqui, ó. Olha lá. É o segundo. Agora, vamos ver a lâmpada do reserva. do reserva, ó. Reserva é aqui, é a segunda aqui, ó. Não tô enxergando. Tá doido. Não, igual a seta, não. É o segundo ou o terceiro aqui? Era pra acender. Não sei porque ele tá acendendo, não. Não tá acendendo, não. A luz de reserva. Ah, não. É. Acho que é um desses aqui, ó. Ah, não. Porque aqui, a lâmpada de reserva, já é o contrário. Aí, eu tenho que pôr positivo aqui. Aqui, a lâmpada de reserva, já é o contrário. Eu tenho que pôr positivo aqui no positivo. E o negativo, que eu vou aqui nas lâmpadas, ó. Ah lá. É isso mesmo. É aquela dois ali, aquela segunda aqui, ó. Ah lá. Luz de reserva. Tá vendo? A reserva, ela funciona com o positivo ligado aqui no positivo, do voltímetro, e o negativo ligado aqui na segunda trilha aqui, ó. Segunda trilha é a luz de reserva. Beleza? Aí, o ponteirinho tá lá embaixo também, ó. Se eu colocar ele aqui no ponteirinho, no fio aqui do lado, ó. Do terceiro aqui, ele vai subir o ponteiro, ó lá. Subiu o ponteiro, tá vendo? Olha lá, o ponteiro subiu. Vou mexer aqui, vocês vão ver ele descendo, ó. Desceu, não. Desceu, não. Fazem graça. Aí, o que que acontece? O voltímetro é a mesma coisa. Aí, eu vou mudar a voltagem aqui da fonte, porque ela tá dando uma tensão muito baixa, aí não tá conseguindo mudar. Pra acender, pra mostrar o voltímetro aqui. Nosso Deus. O voltímetro, vamos ver aqui. Olha lá. O voltímetro levantou lá, mostrou que tem tensão. Tá vendo? O voltímetro tá funcionando, ó. Tá aqui no oito, ó. Oito volts, ó. Ligou, foi pra doze, ó. Dezesseis volts, beleza? Dezesseis volts, ó. Funcionou normal. Beleza? Então, vamos ver aqui agora a luz do... A luz do farolete. Que acende aqui no farolete. Farolete. Acho que é a terceira aqui, ó. Se eu não me engano. É ela mesmo. Aí, ó. Vou esconder aqui, dar uma claridade aqui, ó. Escurecer aqui pra vocês verem. Acendeu a luz do painel, tá vendo? O painel tá todo iluminado aí, ó. Alumiado. Tá vendo? O painel tá funcionando muito bem. É só trocar o mecanismo de velocidade. Eu fico falando mecanismo de velocidade. Ninguém tá entendendo o que eu tô falando. É o velocímetro. Velocímetro é o mecanismo de velocidade. Se você tá precisando de um painel de vespa, eu tô vendendo esse daí, ó. Tá em excelente estado, né? Dá pra ver aí quando eu fiz os testes aí elétricos, né? Funciona tudo. É só trocar esse mecanismo aqui, onde encaixa o cabo do velocímetro. Eu não sei nem quanto tá custando aí um mecanismo desse. Se acha pra comprar. Beleza? Então, se você gostou do vídeo. Enchou interessante aí o teste, né? De como testar. Se você não tiver uma fonte dessa, você pode usar uma bateria de moto ou de carro. Né? Com cuidado pra não inverter aqui e pôr fogo em tudo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero ter ajudado vocês aí, né? Esclarecido muitas dúvidas aí. Apesar que eu dei umas gaguejadas aí no início. Eu tava meio lerno. Acabei de chegar do trabalho, cansado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o like também. Que eu vou saber que você não gostou. Tá através do like seu. O like vai ser um like mais xoxo, né? Mas vai ser um like. Que vai simbolizar um dislike. E aí, você aperta o sininho de notificações pra sempre ser notificado. Pra você poder deixar o seu dislike lá toda vez que eu mandar vídeo. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que você tenha bons frutos aí. E é isso aí, galerinha. Vida longa às vespas. Fui.